Nas encostas de uma serra, bem por dentro da floresta, Gente bem nascendo a terra, uma paisagem de festa. É a cascata que se quebra pelo chão, Tanteando a verde mata, lá no meio do sertão. A água pula na pedreira, joga nuvens pelo ar, É um ar como o de cor, fica logo a trepitar. Vem um cabô, com um jeito de paixona, Vai tocando uma viola, que faz a gente chorar. Cai água retumbante, numa doce agonia, Vai criando melodia, para todo mundo ouvir. Até a onça, parceira lá comparece, Vendo aquilo tudo esquece, Perde o jeito de sair. Aparece a luz do sol, que se espalha na cascata, Envolvendo a fria mata, e uma nuvem de calor. E a passarada, com trinados na garganta, Sem gaiola livre canta, em acordes de amor.